Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu quero falar da skin da Arlequina Ontem a skin foi lançada e felizmente você pode comprar a skin separadamente na loja por 1500 V-Bucks E também tem a opção pra você comprar o pacotão da Arlequina Que vem a skin e mais suas duas picaretas por 2000 V-Bucks O que vale muito a pena também Eu gostei muito disso porque no ano passado eles lançaram o pacote do Batman apenas por dinheiro O pessoal ficou bem irritado com isso Mas dessa vez a skin da Arlequina que eu achei muito linda Você pode comprar na loja por V-Bucks e também tem a opção pra você comprar o pacotão Que também vale muito, muito a pena E lembrando que a skin vai ficar na loja até o dia 17 de fevereiro Então se você não tem V-Bucks na conta mas você joga Salve o Mundo Você pode farmar V-Bucks nesse modo tranquilamente até o dia 17 Ela vai ficar na loja e você pode pegar na sua conta bem de boinhas, ok? E já que eu tô falando agora sobre a Arlequina Eu quero comentar sobre essa imagem que a Epic Games colocou ontem nas suas redes sociais Anunciando o lançamento dessa skin Eu vi que muita gente comentou que gostou demais dessa imagem aqui Já que tem os dois estilos dela, né? Tipo o estilo ali na frente e outro no espelho muito da hora E tem alguns detalhes muito insanos nessa imagem também Então muita gente comentou que essa imagem poderia ser uma tela de carregamento lançada no Fortnite E mano, sinceramente eu acho que sim, essa imagem vai ser uma tela de carregamento lançada Quem sabe aí no próximo passe de batalha Só que claro, nada confirmado, apenas uma teoria Mas eu acho que essa imagem é muito bonita pra ser jogada fora E não ser aproveitada como uma tela de carregamento aí no jogo, né? E mano, olhem só Eu quero comentar agora nesse vídeo Uma teoria muito da hora a respeito de uma possível skin do próximo passe de batalha Eu já comentei no canal uma teoria sobre a skin do ouro Que é essa skin lendária, né? Que foi encontrada nos arquivos há mais de duas semanas atrás E até hoje não foi lançada Já que objetos dourados vão aparecer no mapa nos próximos dias Muita gente comentou que essa skin do ouro vai ser uma skin do próximo passe de batalha, né? Só que tem outra teoria que eu achei muito interessante Todo mundo tá ligado que nessa última atualização da versão 11.50 Foi encontrado um áudio dentro dos arquivos extremamente bizarro Chamado Agent Meowth Acho que é assim que se fala Que colocando o áudio no espectrograma aparece o gato e o peixe E também durante o áudio dá pra escutar pelo que parece sons de gato, tá ligado? Tanto é que o nome do áudio é Meowth O que, digamos que, faz referência a Meowth, né? Do gato e tudo mais Então, por conta disso, tem uma galera teorizando que no próximo passe de batalha Vai ter uma skin de um gato Sinceramente, eu não consigo enxergar como que vai ter uma skin de um gato no jogo Mas eu não duvido nada da Epic Games Porque na oitava temporada, eles lançaram uma skin de banana Então, pelo jeito, pra eles não ter limites em lançar certa skin no game, né? Mas olhem só esse post muito interessante Postado lá no Reddit pelo usuário GiveMe Ele colocou nessa imagem uma tela de carregamento do jogo Ainda da sétima temporada que mostra, no fundo, uma skin de um gato Exatamente Como dá pra ver, né? Ali na frente mostra a Lince E lá atrás na televisão tem um rosto de um gato E pelo que parece, né? O formato do corpo é sim uma skin de um gato Só que, claro, né? A sétima temporada foi lançada há um bom tempo atrás Então pode ser, né? Que é apenas uma coincidência Mas tem muita gente comentando que nessa imagem já foi revelada essa skin do gato Que vai ser lançada na próxima temporada, né? Só que, claro, apenas uma teoria Mas já pensando nisso O usuário do Reddit chamado Rexage Acabou criando uma skin de um gato Se inspirando nessa imagem da tela de carregamento da Lince E, sinceramente, não ficou tão ruim Ficou até que da hora uma skin de um gato, né? Todo musculoso Ele fez dois estilos O estilo, né? Que realmente é inspirado Aí na tela de carregamento Com uma parte do rosto do gato da cor preta E a outra parte mais clara E ele fez o estilo, digamos que do exército, né? Com um capacetinho ali Com uma tatuagem Uma calça camuflada Bem robusto também Ele também fez a mochila desse possível skin de gato Que é um peixe, né? Que eu achei bem da hora Então, mano, sinceramente Não duvido que na próxima temporada Pode ter uma skin de um gato mesmo Já que tem, né? Assim, o som de um gato Nesse áudio vazado E também aparece o rosto de um gato Aí no espectrograma desse mesmo áudio Mas, é claro, se trata apenas de uma teoria Nada confirmado Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários Se você acha que seria interessante Na próxima temporada Ter uma skin de gato lançado Aí no Fortnite Mudando agora de assunto, mano Eu quero comentar sobre a nova física Do jogo chamada Chaos Todo mundo tá ligado Que agora, na atualização dessa semana Foi implementada uma nova física Do jogo Que é uma parada muito importante Só que, por enquanto Essa física Não mudou basicamente nada Quase não teve nenhuma mudança Tipo assim Se você não sabe Essa física Chaos Do Real Engine É uma física Que tem a ver com a construção Tá ligado? Quando você destrói uma construção No jogo atualmente A construção basicamente desaparece Só que com essa nova física A construção E até o, digamos que A animação de demolição Tá ligado? Uma parada bem bacana mesmo Aí na questão da física Das construções do jogo Só que, como eu disse Nessa atualização Eles já implementaram Essa física no game Só que não mudou basicamente nada Porque, mano Lembrando que já foi anunciado Pela própria Epic Games Que essa física Vai mudar aos poucos Ao longo das futuras atualizações Ou seja Ela chegou no jogo Nessa semana Mas quase não mudou nada Porém Na próxima atualização importante Que vai ser na próxima temporada Ela vai mudar muito mais Até que chegue um dia Que de fato Vai ter toda, né Física Chaos Aí no Fortnite Battle Royale Então pensando nisso O usuário do Reddit Chamado eSkate Ele criou uma imagem Pensando nessa futura física Do jogo E olhem só Que da hora que ficou Como dá pra ver No canto esquerdo Ele colocou uma parede de madeira Sendo destruída E no canto direito Uma parede de pedra Sendo destruída Claro que essa aqui É apenas uma criação Do usuário Não quer dizer Não quer dizer que no futuro Essa engine de física Vai ser dessa maneira Mas vai ser basicamente assim Eu achei muito legal mesmo Só que eu acho Que não vai ser tão exagerado Como ele colocou na imagem Muitos objetos De construções Sendo destruídas Voando pela tela Porque assim Deixa a tela muito poluída Com certeza E atrapalhar bastante gente Mas sinceramente Eu achei uma animação Bem da hora Que mostra as construções Quando são destruídas Tendo esse efeito De demolição Tá ligado? E tem muita gente comentando Que essa nova física Vai dar muito mais valor Ao tipo de material Que você usa pra construir Todo mundo tá ligado Que você pode construir Com madeira Pedra ou metal Sendo madeira O pior tipo de material E metal O melhor deles E isso todo mundo sabe Que o metal É bem melhor que a madeira Só que pelo jeito Com essa nova física A causa Sendo finalizada No futuro do Fortnite O metal Vai ser muito melhor Do que a madeira Do que é atualmente Tá ligado? Só que claro Essa apenas é uma especulação Da comunidade Nada confirmado E outra coisa Que o pessoal tá comentando Sobre essa nova física É a questão do FPS Que com as construções Sendo destruídas Tipo o tijolo voando Madeira voando Vai dropar muito mais FPS Do que dropa atualmente Bom, sinceramente Acho que sim Vai ter uma mudança Bem forte no FPS Só que eu acho que Epic Games tem que sim Prestar bastante atenção nisso Eu acho que esse vai ser Um problema que eles vão enfrentar No começo dessa engine Mas eu espero que eles corrijam Porque eles não podem Deixar o jogo super lagado Por conta dessa nova física Então eu acho que eles estão Pensando bem Em como controlar Essa parada do FPS Então eu acho que vocês Não vão ter problema Enquanto a isso Mas é claro Como eu disse Essa física Recém foi implementada No jogo Só no futuro mesmo Para a gente saber Como é que ela vai ser De fato no Fortnite E outra coisa que eu acho Importante avisar vocês Aqui no vídeo É sobre a volta do pacote Do Guarda do Amor Caído O pacote foi lançado No ano passado E hoje voltou no jogo Olhem só o que eles comentaram No Twitter Abrace sua escuridão Pegue já o pacote De desafios Do Guarda do Amor Caído E receba o traje E desafios que valem V-Bucks Quando você compra o pacote Você ganha direto na conta A skin E também a mochila Que é uma asa muito bonita E você também consegue Desafios que valem V-Bucks Como recompensa E quando você consegue Todos os V-Bucks Já meio que compensa O valor que você pagou No pacote Ou seja Se você gosta da skin Com certeza Vale muito a pena Você comprar o pacote E lembrando que não custa nada Você apoiar qualquer Criador de conteúdo Na compra do pacote Então apoia Seu criador de conteúdo favorito Se você quiser me apoiar Com certeza Eu vou ficar muito feliz com isso E uma coisa que muita gente Está comentando Depois dessa última atualização É um bug muito chato Em relação aos pontos fracos Todo mundo sabe Que quando você pica reto Qualquer objeto no mapa Tem aquele círculo Na cor azul Que quando você Picareta esse círculo Você destrói mais rápido O objeto O chamado ponto fraco Só que depois Dessa última atualização Tem um bug Que na verdade Esse ponto fraco Não funciona nada Tá ligado Mas fiquem felizes Porque pelo jeito Esse bug Vai ser corrigido Muito em breve Olhem só o que eles comentaram Sobre isso Lá no Twitter Nós já sabemos Do problema Acertar pontos fracos Enquanto vocês coletam recursos Planejamos arrumar Isso no próximo patch Ou seja Na próxima atualização Que vai ser na próxima semana Só atualização pequena Vai corrigir esse bug Que de fato Tá enchendo o saco De muita gente Nessas últimas horas E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É esse vídeo Postado no Reddit Pelo usuário Chamado IAnderson9078 Ele mostra nesse vídeo Um bug Que aconteceu com ele Durante a partida Que do nada O item que tava Na frente dele O Magic Kitty Simplesmente sumiu E pelo jeito Pelo que eu dei uma olhada Nos comentários Esse bug Vem acontecendo também Bastante depois Da última atualização Ou seja Outro bug Que a Epic Games Tem corrigindo Porque de fato Atrapalha bastante Na gameplay Enfim Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Ele foi pegar o Magic Kitty Da lhama Dentro da tempestade Ele tava quase morrendo E quando ele abriu Viu o Magic Kitty Ficou muito feliz Só que o item Simplesmente bugou E sumiu Da sua frente E ele acabou morrendo Por conta desse bug Então se esse bug Acontecer com você Fique sabendo que em breve Eu acho Que ele vai ser corrigido Por enquanto A Epic Games Não falou nada Sobre isso Mas com certeza É um bug bem crítico Que tem que ser corrigido Muito em breve também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você acha De ter uma skin de gato Sendo lançada No próximo passo de batalha É apenas uma teoria Mas se você acha Que seria bacana Essa skin ser lançada Ou não E também o que você acha Da nova física Chaos Que já foi implementada No jogo Mas como eu disse Só no futuro Ela vai ser finalizada Totalmente dentro Do Fortnite Se você acha Que essa mudança Vai ser bacana Para o jogo Ou não E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias E novidades E também aquele seu amigo Que adora o pacote Do Anjo Caído Para ele ficar sabendo Que hoje o pacote Voltou Aí na loja Que ele pode pegar Na conta Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí